Puxa M3 Puxa M3 Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Até o dia clarear Puxa M3 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 Idiota, como teve coragem que prendeu um anjo desse na caiola Idiota, ela tava na sua vacilando, você jogou a sorte fora Mas tem que aguentar, ela por aí, me vim pra voar Tão linda, não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando falarem de mim, você ter que responder assim, vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ele tinha tudo, tudo que eu queria Por fora era foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou ex-delo atual, idiota Não tem volta, eu sou ex-delo atual, idiota É Caiozinho Ferraz, minha vida O importante pra mim é ter você O resto pra mim, tanto faz O quarto meio escuro, a janela aberta A porta encostada, a lua está tão zela Que eu tô aqui, sentindo falta de você Já ouvi todos os filmes, li todos os livros E tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você está, eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre E os 40 graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz E em qualquer lugar que eu vou Onde você está, eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre Os 40 graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz Repertório novo Repertório novo Um abraço a todos E bugadores do Caiozinho A galera do Uber A galera do campeão Tamo junto meu filho É Caiozinho E agora do galera do mal Onde já está E eu vou apagar a foto Para evitar de lembrar E ainda tem o que eu vi Umas perguntas do Tipo, e aí Cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém, acordar sem ninguém A noite pra rua de novo Contar da minha vida, encharcar na bebida E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda mais Quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Siga a Sergipe Fest, galera da Sergipe Folia Show Distância, Tarai Recordes, Arroz Capuz Top Faredão e os QCD E dói ter que controlar a vontade doida e te ligar E dói ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir umas perguntas eu tive aí Cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém, acordar sem ninguém E a noite pra rua de novo Contar da minha vida, encharcar nas bebida E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda mais Quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Teu parceiro, história, dita, mídia GG é o paredão Oi, CNM Hora, dia, nove, tamo junto Teu parceiro, hiperbar Dizem que a gente só dá valor depois que perde Mas a verdade é que a gente só dá valor quando perde pra outra pessoa Rasgue M10 Tá difícil de tirar você daqui da minha cabeça Eu não consigo esquecer você nem que eu quero Eu só quero uma chance, deixa eu te falar Sei que o meu grande erro foi ter te abandonado Eu fiz o mundo inteiro e te deixei de lado Mas o mundo deu botas pra me ensinar Que eu não sou o homem pra você Que você não merece mais sofrer Eu não valorezei o seu amor E olha onde a gente chegou Eu tô aqui na mesa de honrar Arrependido por te machucar Vendo você dar a volta por cima Com o outro Ela seguiu a vida dela e já tá com o outro Tá doendo ver meu ex-amor Com o outro Ela seguiu a vida dela e já tá com o outro Com o doido ver meu ex-amor Com o outro E eu não sou o homem pra você Que você não merece mais sofrer Eu não valorezei o seu amor E olha onde a gente chegou Eu tô aqui na mesa de honrar Arrependido por te machucar Vendo você dar a volta por cima Com o outro Com o outro Ela seguiu a vida dela e já tá com o outro Vendo você dar a volta por cima Como o doido ver meu ex-amor E Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar, da mesma forma que eu Desejei encontrar, com alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Eduardo Divulgações, meu parceiro Caio CDs Falou meu parceiro Emerson Divulgações Leozão Divulgações, Caio Ficar em mim E Deus é uma forma pra ti, dia em dia encontrar Da mesma forma que eu, desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Repertório novo Meu parceiro Elion Macedês Alô Fabrício C2 Cleiton C2 Desbancadão, meu parceiro Nego Atualizações Arrasca-me em mim Não vá embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Juro, pois eu saberei viver Enjoelho, pico aos seus pés Mas não vá, amor Te peço Eu te cloro, não me deixe só Vivendo nessa solitão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão De suas as balas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão De suas as balas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Francisco C2 Alô parceiro Alanzinho C2 Volta e Atualizações Alô meu parceiro Pintinho Atualizações Gabriel Atualizações Alanzinho C2 De joelho, pico aos seus pés Mas não vá, amor Te peço Eu te cloro, não me deixe só Vivendo nessa solitão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão De suas as balas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão De suas as balas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Isadinha CD Alô parceiro João Pedro CD João Carlos CD De propria O rei da atualização Seu parceiro Netinho Atualizações Alô, dá-lhe sua atualizações Cadê a foto de vocês com a legenda de cristão? Cadê a foto de vocês com a legenda de cristão? Do lado de um coração Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Escurar E pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste, colega, se eu desisto Escuta aí o barulho do foguê Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste, o nego se eu desisto Escuta aí o barulho do foguê Meu parceiro João da Mídia Alô, mala da Mídia Xabalas com as gravações Alô, meu parceiro Rodrigo Laete Alô, portal São Miosk Felipe da Londres Bora ver, parceiro Charles Top Music Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Chorar E pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste, colega, se eu desisto Escuta aí o barulho do foguê Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste, colega, se eu desisto Escuta aí o barulho do foguê Esse é o repertório do seu paredão Escuta aí o barulho do foguê Ela entrou tão linda Perfume e cheiro Me deixou Quando ela passou Quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR code Escolheu a bebida Abre um sorriso Abre um sorriso e disse É o E chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Por tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Vi que bate palmas Junto Bora Luiz Miguel Divulgações Meu parceiro Vitor Detona as mudações Gustavo Carlos Eduardo Divulgações Era meu parceiro Emerson Boisinho E chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Um na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo este ouro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Por tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Tive que bater palmas Juntos Sucesso 1 XM10 Mas agora quem não vai chorar sou eu É você Quem vai chorar por mim E quem sempre te amou Você perdeu E quem sempre te amou Adeus O nosso amor chegou ao fim Fiz de tudo por você Fiz de tudo por você Pra ser feliz Mas você não sou bonita Valor Em todos os momentos eu sofri E nem um só segundo Fui feliz Vou querer o seu amor Vou o tempo agora pro meu coração Já que você me leva tanto nessa cara Mas o novo amor eu hoje descobri E com ela agora eu sei que sou feliz E entre nós tudo acabou Mas agora quem não vai chorar sou eu É você Quem vai chorar por mim E quem sempre te amou Você perdeu Adeus O nosso amor chegou ao fim Essa é sucesso meu filho Composição do meu parceiro Flávio da Rocha Há nossa Vítima hou o tempo agora pro meu coração Já cansei de levar tanto nessa cara Mas um bom amor eu hoje descobri E com ela agora eu sei que sou feliz E entre nós tudo acabou Mas agora quem não vai chorar sou eu É você que vai chorar por mim E que sempre te amou, você perdeu Adeus, nosso amor chegou ao fim Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Eu já sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não É coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não ser escravo Espero que essa paixão não tenha bom final Se não há Deus, tchau, tchau E se eu me entregar, será que vai rolar? Eu sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não ser escravo Espero que essa paixão não tenha bom final Baixinha, me desce Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não ser escravo Espero que essa paixão não tenha bom final Se não há Deus, tchau, tchau Repertório novo do Caiozinho A lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer E se a lua soubesse a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te falar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh 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 l E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te falar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Da mídia Fabrinho CDs, alô, mídia CDs Alô, Guilherme divulgações Luquinhas divulgações Meu parceiro Zé Ovo, CDs Bora, Ramiro CDs Asga B Galeguinho da mídia, Play Nordeste E galera da Play Bosco Alô, meu parceiro Vitor Kilski E Gord CDs Alô, Bode CDs Arrocha Music Propear festas e eventos Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sonhar A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da porta Arrasando a frase que eu gosto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só uma canção que toca e faz lembrar da gente O cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido Um beijo perdido e procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão no fim de tarde Mas escolho ser só uma canção que toca e faz lembrar da gente O cheiro do perfume no inconsciente O cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão no fim de tarde Você preferiu ser só saudade Me diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta Parece que gosta Parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem porque procurar um culpado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela tava ausente Deixa ela saber Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem porque procurar Não tem porque procurar um culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela tava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá E deixa ela saber Alô meu parceiro RM Divulgações W-A Divulgações E é o Paelzinho Falando de amor O tanto eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Valor de atração Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou A oportunidade De destruir A nossa relação Estou indo embora Ah, 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 ah Já não volta mais Essa aliança Dessa aliança Joga mora Ah, 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 ah Você foi capaz Puxa, ah, 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 ah Puxa, M-D-A Alô, Ari, Divulgações Leo, Divulgações Iúdi, Divulgações Alô, Neto de Colégio Indio, Divulgações Alô, Mota Divulgações Arrasca a menina No canto que eu corri atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo que você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o valor de a traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa eração Estou indo embora Ah, já não volta mais Essa aliança choca fora Ah, você foi capaz Estou indo embora Ah, já não volta mais Volta mais Essa aliança choca fora Ah, você foi capaz Incapaz Incapaz Tô em divulgações Tô em divulgações Ati em divulgações Eu vou servir de divulgações É que eu sim Incapaz Puxa Mibus Puxa Mibus Puxa Mibus Puxa Mibus Puxa Mibus Você não respondeu, queria te encontrar Tomaram um açaí, cê tava vir pra ele E eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela atendeu Eu disse alô, terminou, vacilou Sai da minha vida, alô Terminou, vacilou, vai, vai Sai da minha vida Alô meu parceiro Bala Projetos, alô Henrique de Vinho PS Produções, Vitrine Munesse, Emião e Foz Alô Matheus Costa, é nóis menino Eu tento te ligar, você não me atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar Tomaram um açaí, cê tava vir pra ele E eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela atendeu Eu disse alô, terminou, vacilou Sai da minha vida, alô Terminou, vacilou Sai da minha vida, alô Terminou, vacilou Terminou, vacilou, vai, vai Sai da minha vida E é o Caiozinho Ferraz